Olá, boa tarde, o meu nome é Carlos Nunes, sou presidente do Portugal Cultura e Recreio, fundado em 1 de Abril de 1960. Estamos com 60 anos de existência. Neste momento temos 650 atletas, entre taekwondo, karaté, futsal, jiu-jitsu, os seminários de musculação, boxeo, olímpico, entre outras. O Portugal Cultura e Recreio está desde a primeira edição da Seixalíada e somos, neste momento, pertencemos à comissão organizadora da Seixalíada. A Seixalíada é um projeto de âmbito nacional que promove o desporto popular, em segurança, a construir o futuro.